Olha aqui onde a gente tá, o pessoal deteu a gente aqui, que a gente não pode sair com o nosso veículo daqui. Agora eu acho que a gente tá vivendo numa ditadura militar, né, que a gente não pode, né, tem o direito de ir e vir, né. Aí a polícia prendeu a gente aqui, ó. Com ordem de quem? Com ordem do é o de barbárie. É, com ordem do é o de barbárie. Querem levar pra delegacia ainda, pra prestar apoio menos como se fosse bandido. Com o direito de livre expressão, entendeu?